Vamos realizar o curso pós-graduado em Diagnóstico e Rastreio Precoce em Oncologia. Este curso vai-se realizar no Trofa Saúde Hospital em Gaia, nos próximos meses de janeiro e fevereiro, nomeadamente nos dias 26 e 27 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro. O curso abordará todos os temas principais de Oncologia, nomeadamente a patologia oncológica mais prevalente e terá como objetivo a revisão das particularidades do rastreio e diagnóstico precoce. O corpo clínico, o corpo docente, será constituído por médicos de diferentes especialidades, todos com dedicação praticamente exclusiva à área da Oncologia. Oncologia Obrigado.